Savage Dragon, a criação máxima do aniversariante de hoje, nosso querido Eric Larson, um cara que trabalhava na Marvel e daí decidiu fazer a Image e criou Savage Dragon. Esse personagem aqui, que daí como que é padrão, né, lá do início da Image, são personagens que é um massa velha, porradaria, é uma sensualidade muito louca e que tem fãs, tem fãs, não sei se tem fãs, tem fãs, se você é fã, já dá seu like e principalmente espalha esse vídeo aí pros seus amigos pra conhecer, pra ver o Savage Dragon, pra quem não conhece, pra conhecer, pra quem gosta, pra conhecer também, ver mais. Cara, o importante é esse vídeo fazer bastante audiência, porque se tem bastante audiência, trago mais Savage Dragon. E se você nunca viu o Savage Dragon, chegou aqui agora, você vai conhecer comigo, vamos ver as primeiras histórias dele aí, são bastante, então senta aí que lá vem a história do Savage Dragon. Savage Dragon, a criação máxima de Eric Larson. Bom, o que que nós temos aqui, então? Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu tenho aqui todas as edições que saíram aqui no Brasil, tá? Porém, não vou passar uma por uma, até porque é meio redundante aqui, mas eu vou falar aqui o que tem de principal, tá? Bom, primeiro, surge o Dragon, ele aparece em um lugar aí, em chamas, como se ele tivesse, sei lá, caído do céu, sei lá, né? E ele tá ali, a polícia encontra ele, nós temos o Frank, esse aqui é um tenente da polícia, ele encontra o Dragon, ele diz assim, olha, você tem, você tava pegando fogo lá e tal, mas você se recuperou, né? Aparentemente você tem superpoderes, afinal você é um cara verde e tal. Queria saber, né? Quem é você, o que que você é, etc. E o Dragon não sabe, ele simplesmente, né? Ele nem fala que o nome dele é Dragon, o pessoal que vai apelidar ele assim depois. Ele diz que ele não sabe quem que ele é, ele não sabe o passado dele, não sabe nada. E daí eles perguntam, né? Então, além daquelas coisas que ele sabe, né? Tipo, além das coisas que ele não sabe, eles pedem o que que ele sabe, né? Eles pedem assim, ah, o que que aconteceu, sei lá, no Star Trek e tal, ele sabe. Ah, quem que é o fulano de tal banda? Ah, ele sabe. Ah, quem que é o Forrest Gump? Ah, ele sabe, é o Tom Hanks. Só que ele não sabe nada da vida dele. Enfim, é um cara que não tem memória e tal. E daí o Frank, conhecendo ele, né? E eles estão em Chicago, uma cidade muito violenta. Tem muitos monstros aqui na cidade, se chamam de monstros, né? Os seres poderosos e tal. E não tem heróis. O super patriota esse aqui, aparentemente ele teria morrido, né? Ele é um estado crítico, né? Ele tá mal ali, que ele lutou contra os caras aí, né? Enfim, e tinha um outro cara também, que é um poderoso e tal, não sei o que. Também, um cara ali que morreu, né? Era tipo o Shazam, assim, e daí eles descobriram a identidade secreta dele e mataram ele. Sem ele ser o tal do herói ali, né? Que é meio que um Shazam. Enfim, daí não tem heróis na cidade e tem muito crime. E daí o Frank diz pro Dragon, olha, se tu é do bem, tu podia entrar pra polícia, né? Fazer as coisas aqui pra nós e tal. E o Dragon não quer, né? Mas ele quer o emprego. Então o Frank arranja o emprego pro Dragon. Lá num depósito do irmão dele, primo dele, tio dele, não sei, parente dele, hein? Ele arranja um emprego pra ele. E daí ele diz assim, olha, vai lá, é num depósito ali, tu vai lá trabalhar com ele. E um dia que ele tá lá trabalhando, vem uns vilões, né? Uns vilões aqui do mal aqui, que é o círculo vicioso que eles chamam. Esse grupo aparece lá no tal do depósito, eles ameaçam ali o dono do depósito, né? Enfim, o chefe do Dragon. O Dragon briga com eles e tal, só que no final, então, os bandidos ali, né? Esse grupo super poderoso, ele explode o depósito. O Dragon sobrevive, porém o chefe dele acaba morrendo, né? Então, depois disso, daí o Dragon vai entrar pra polícia. Esse aqui que é o poderoso, que eu falei que ele é meio que o Shazam, né? Aqui tem muito personagem genérico, que é uma cópia genérica de um dos personagens mais conhecidos, né? O próprio Dragon, dá pra dizer que é uma cópia do Hulk, né? Mas enfim. Depois, então, depois que morreu, então, ali o chefe do Dragon e explodiram ele lá e tal, ele decide que vai trabalhar pra polícia, então, pra acabar com esses bandidos aí. Aí ele vai fazer o treinamento da polícia, ele é super forte, a mira dele é muito boa, né? Ele é um cara, tipo, muito bom no trabalho de policial, vamos dizer assim, né? É muito forte, ele se regenera fácil, tem a mira muito boa. Então, ele entra pra polícia. Bom, daqui pra diante, daí é basicamente isso, tá? Vai mostrando ele fazendo algumas missões aí pra polícia, ele lutando contra o Círculo Vicioso, contra alguns outros vilões. Daí, aos poucos, vão aparecendo outros personagens que vão se juntar ao Dragon, que vão entrar ali pra polícia e tal. E tem esse cara aqui, que é o Star, ele é meio que um Homem-Aranha genérico, assim, né? Lembra muito o Homem-Aranha, enfim. Os vilões do Círculo Vicioso estão aí na cidade, o Dragon vai lutando contra eles. Cara, tem umas coisas bem esquisitas aqui, porque é uns cortes secos, assim, tipo, tá mostrando o Dragon fazendo alguma coisa, corta pra um outro pessoal conversando, e simplesmente corta pra uma outra coisa ali que tá acontecendo, um outro acontecimento, assim, sem definir tempo, sabe? É uns cortes bem secos, assim, de uma ação pra outra. Cara, isso pode ser visto como um ponto positivo ou como um ponto negativo, né? Porque, às vezes, não tá entendendo direito o que que tá acontecendo aí. Mas, enfim, tá? É uma coisa aí do Eric Larson. Enfim, daí depois nós temos esse aqui, que é um herói aqui também, né? Que é o Super Patriota, né? O Super Patriota, ele ficou com os membros ali, foi pego por um pessoal, voltou à atividade, porém, daí ele vai agir de forma do mal, tá? O Dragon, ele atrai as mulheres, as mulheres são muito afim dele. Cara, isso aqui também é uma outra coisa que é bem explícita aqui, né? Tem muita conotação sexual aqui e o Dragon passa o negócio na mulherada. Cara, e é bem estranho isso, mas, enfim. Depois tem, então, a briga dele com o Super Patriota. Daí, nisso, ele vai... Ele perde muito sangue, daí ele desmaia, porém, depois, quando que ele... Ele tem um fator de regeneração muito forte, então ele volta. Aqui já mostra ele de novo em ação, sabe? Como eu falei, tem uns cortes secos muito estranhos aí. Esse aqui é o Overlord, ele é o principal vilão aqui, né? Ele é o líder do Círculo Vicioso, esse grupo de monstros que tem aí na cidade. Aqui, essa edição daqui já mostra o Dragon lutando contra o Bedrock, lá do Youngblood. E daí até o cara aqui, mesmo por ele ser do Youngblood, ele diz assim, Ah, tu tem que entrar pra nossa equipe e tal. E o Savage diz assim, ah, o Savage, né, o Dragon, ele diz, Ah, eu não quero entrar pra esse grupo de fantasiada e tal. Ó, aqui tem até uma passagem que tem o spawn aqui no meio também. Enfim, e o Dragon vai ganhando fama. Tem essa senhora aqui, ela vê o Dragon, ela acha que é o filho dela. Depois tem uma passagem engraçada com isso aí. Mas, enfim, daí o Dragon vai se mostrando aí um grande herói. E daí a gente vai chegar num ponto que os vilões começam a ligar pro Frank e começam a dizer assim, olha, aquilo que tu fez aí, né, nós queremos... Nós vamos te retalhar se tu não fizer aquilo que a gente te mandar. Porque assim, o Frank, ele que pediu pro Círculo Vicioso, na verdade era só pra fazer um crime ali, né, um assalto, lá onde é que o Dragon tava trabalhando lá no começo. Justamente pra mostrar pro Dragon que tem muita violência na cidade que ele precisava entrar pra polícia. Porém, eles passaram um pouco do ponto, explodiram lá o troço, e eles tão dizendo pro Frank, olha, culpa tua que a gente explodiu aquele troço, se tu não fizer aquilo que a gente manda, a gente vai falar pra polícia aquilo que você fez, etc. Então, esse aqui é uma coisa, assim, interessante da história, que vai ser, vai se refletir em vários pontos aqui da história. Aqui também uma passagem muito importante, é que tem essa menina aqui, que ela gosta do Dragon, ela vai ficar lá com ele, eles passam a noite juntos, né, e no dia seguinte alguém toca a campainha, a menina vai lá atender, e ela leva um tiro na cabeça, e o cara, depois de matar ela, ele se mata também. E daí, então, tipo, né, o Dragon fica muito triste com essa situação, etc. Então, ele já começa com esse problema ali, né, enfim, e daí agora a gente vai pra mensal mesmo. Bom, daí, assim, ele fica remoendo aquela situação ali da menina que morreu, ele vai lutar contra uns outros bichos aí, né, esses outros monstros aí que tem pela cidade, o Frank fica naquela situação ali, né, porque os vilões tão querendo mandar nele, etc. Enfim, tá? Bom, como eu falei, o Dragon, agora, daqui pra diante, é mais ou menos isso aí, tá? Ele conhece alguns outros heróis, daí ele vai fazer, vai tentar fazer com que eles entrem pra polícia, tá? Todos esses heróis aí que ele vai conhecendo, porém, não dá muito certo. Aqui nós temos um encontro do Dragon com as tartarugas ninja, aqui aparece essa dardo, ela também entra ali pra, tenta entrar pra polícia, né, mas, enfim, aqui tem o encontro aqui do Dragon com as tartarugas ninja, ele vai lá pra cidade, lá pra Nova York, né, e lutam contra esse gárgula aqui que ganhou vida e tal. Cara, vamos passar, assim, é uma historinha bem nada a ver, apresenta essa personagem aqui, e aparentemente ela não mostra mais depois. Em alguns momentos aqui, nessas edições, vai mostrar algumas historinhas dos outros personagens, aqui no caso é uma historinha do Star. E o Star aqui nesse ponto, ele tá lutando contra esse vilão aqui, e ele queima o cabelo, então ele fica sem cabelo. Enfim, tá? E daí vai ser isso aí a história, tá? Vai mostrando o Dragon ali com, juntando alguns heróis, lutando contra alguns vilões, tentando fazer o pessoal trabalhar pra polícia, o poderoso volta, daí depois nós vamos descobrir que esse poderoso aqui é uma enfermeira, né, que ela tava atendendo o cara que era o poderoso antes, e quando que o cara morreu, passou os poderes pra enfermeira. Então aí a enfermeira, quando que ela meio que não diz especificamente o que que era, mas enfim, tipo, ela diz o Shazam, ela se transforma ali no poderoso. E enfim, né, daí ela vai fazer alguns, algumas coisas aí no meio do caminho. Tá? O Dragon vai lutando contra alguns vilões, etc. Aqui, ó, mostra um pouquinho da história do poderoso, né? Enfim, mostra o envolvimento de ela com uma outra menina aí. Cara, umas coisas assim que, cara, não sei se isso aqui foi, se eles decidiram depois que ia ser enfermeira ou o quê, tá? Enfim, ó, em certo ponto o Dragon, ele acha uma menina presa num porão, que também ali tem poderes, daí ela também vai entrar pra polícia, né? Vai ser treinada, a Dardo também. Tem várias questões, assim, que é interessante aqui nessa história. Por exemplo, a Dardo, ela joga dardos nos vilões. E, em certo ponto, assim, o pessoal diz assim que, ah, tá sendo, tá usando força excessiva pra lutar ali, pra brigar com os vilões, pra prender os vilões, etc. Então, ela é impedida de usar os dardos. Também vai mostrar aqui que tem um cara aqui que é tipo o Jota Jonah Jameson, só que daí é que ele se chama Harry Richards, e ele é o dono do jornal ali, da cidade, né? Igual o Jonah Jota Jameson. Jonah, Jota a todas. Enfim, daí ele é o líder ali, o dono do jornal, e ele também tem essa perseguição aos heróis, assim como o Jameson tem lá. E aqui, ele é contra o Dragon, etc. Enfim, ó, vai mostrando outros heróis aqui, né? De novo, uma historinha aqui curta, mostrando alguns outros heróis. essa daqui vai se envolver com o Dragon, em um certo ponto. Enfim, uma coisa também que é interessante aqui nessas histórias, é que os vilões, alguns dos monstros que estão aparecendo na cidade, eles têm um verme no pescoço, e é por isso que eles estão sendo do mal. Então, o Dragon vai lutar contra alguns monstros, que eles não querem ser do mal, eles só estão sendo controlados por esse, esse tal verme ali que fica no pescoço deles. Bom, enfim, como eu falei, né? Vai mostrando a luta dele contra o círculo vicioso, aqui já tem todos os heróis aqui, todos os caras que estão super poderosos, eles entram pra polícia, né? Mais uma historinha aqui do poderoso, né? Enfim, esses seres aqui, então, que eles têm super poderes, eles chegam assim, num certo ponto aqui nas histórias, que a polícia diz pra eles, olha, vocês têm que usar o uniforme da polícia, etc. Então, eles decidem sair da polícia, porque a roupa da polícia não serve pra eles, eles não podem usar os poderes deles como é que eles querem, etc. Enfim, eles saem da polícia e formam essa força monstro. Isso aqui foi, então, um outro grupo aqui da Image, aqui também, né? Encabeçado pelo Eric Larson. E estão vendo aqui, tem todos os heróis aqui, os poderosos aqui da cidade, se jantaram pra fazer essa força monstro, então, e o Dragon continuou lá na polícia. Bom, em certo momento, isso aqui é uma coisa bem legal. Eu acho que assim, ó, a partir desse momento aqui, conforme vai passando a história, vai melhorando, tá? No começo é bem nada a ver, e depois vai melhorando com o tempo. Em certo ponto, o Dragon sabe, ele descobre daquela história lá do Frank, ele descobre que ele tá sendo coagido ali pelos vilões, pelo Overlord, o Overlord, principalmente, e daí eles decidem que vão lutar contra o Overlord, então eles vão lá pra casa do Overlord, vão lá, onde é que é a base dele, pra prender ele, por causa que tem um cara ali que tá na prisão, que ele deu a dica de onde que é a casa do Overlord, e mandou eles ir lá, enfim, né? Conta como um, como testemunha pra prender o tal do Overlord. Enfim, quando que o Dragon e o Frank vão lá prender ele, o Overlord explode o Frank, o Frank morre, e daí o Dragon vai pra cima dele, porém ele não consegue vencer do Overlord. Enquanto isso, o cara que era esse que deu a, aonde que é a base do Overlord e tal, é esse Cyberface, e esse Cyberface ele foi envenenado na cadeia. Enfim, como eu falei, é tudo uns cortes secos, tá vendo? No meio da briga do Dragon, vem um corte seco lá pra aquela história ali do Cyberface morrer. Doideira. Enfim, tu vê, é muita página inteira, assim, né? Cara, loucuras, né? O Eric Larson aqui fez quase toda a história, assim, de um quadro só. E aqui, quando que o Overlord briga com o Dragon, ele vence do Dragon, joga ele fora do prédio, ele fica estacado lá numa ponta, num troço ali, né? Mas o Dragon tem o poder de se curar, né? Muito forte, então ele volta à vida e tá, ele fica um tempo perdido, né? Porque ele demora um pouco pra se recuperar, etc, né? Enfim, daí em certo ponto ele volta, ele vai brigar contra outros vilões, etc. Bom, eu quero ver aqui, aquilo que tem, que vai mostrar mais adiante, que enfim, daí tá, ele vai voltando pra polícia e tal, nada muito relevante, mas, mais adiante, aqui, é tudo briguinha, assim, tudo coisa que não tem nada a ver, tá? Quero pegar aqui as coisas, aqui, uma coisa mais interessante, ó. Isso aqui é muito tosco. cara, tem um cara aqui que ele é todo do contra, etc, e daí tem esse daqui que é um vilão, que ele é chamado Capeta. O Capeta, ele incorpora nas pessoas, e ele vai lutar contra o Dragon, tá? Então, é um negócio nada a ver, né? É um negócio meio spawn aqui, né? Enfim, eu acho o máximo que o nome do cara é Capeta. Enfim, uma coisa que é importante aqui, que vem esse carinha aqui, que ele é um dos caras que foi, brigou com o Dragon lá no começo, e ele diz assim, ah, vocês pegaram o nosso robô transmorfo, a gente quer ele de volta, e daí o Dragon diz assim, olha, eu usei ele, ele tá morto e tal, vocês não vão ter mais ele de volta. Então, assim, na edição 12, na primeira página, tem isso aqui, aparece o Frank de volta, e daí tu fica pensando, ué, como assim? E ele vai lutar contra o Overlord. Sim, essas páginas aqui, essas duas páginas, e o Frank morrendo, a gente já viu anteriormente, aqui na 7. Ó, na 7 tá ele com o Dragon. E é, olha, mesmo estilo de página, tudo. E daí ele vai lutar contra o Overlord, e ele morre. E aqui, novamente, vem o Frank, ele vai lutar contra o Overlord, e ele morre. Ou seja, o que que tá acontecendo aqui? Aquele robô transmorfo lá, ele tinha uma missão, que era prender o Overlord. E ele se passou pelo Frank, tá? Na verdade, eles pegaram aquele robô, e botaram uma missão nele. Ó, tu se fantasia de Frank, e vai lutar contra o Overlord. Então, foi uma ideia do Savage Dragon, ali, né, do Dragon, pra fazer com que o Frank parasse de ser coagido pelos vilões. Então, eles fingiram a morte do Frank. Só que o problema é que, assim, esse robô transmorfo, ele é muito poderoso. Ele não morre, ele se explode em ele, fica uns farelos, só que ele volta à vida, e ele vai fazer a missão de novo. Então, aqui ele tá fazendo a missão de novo. Mas, em outras edições, mais pra frente, ele vai fazer a missão de novo. Aqui, eu acabei perdendo algumas edições aqui, eu acabei levando pra casa, mas esqueci de trazer de volta. Mas, enfim, essa cena aqui vai acontecer outras vezes. Então, o Dragon fez isso pra livrar o Frank, né? E, enquanto isso, surge uma personagem nova aqui, enfim, tá? Mas, cara, isso aqui eu acho que é o que torna a história legal, assim, que volta o Frank e vai fazendo essas coisas aí de novo, etc. Na edição 15, é que nessa edição aqui, até, também é uma coisa muito absurda, porque tá dando uma luta aqui em um lugar, e simplesmente aparece o Wildcats em outro lugar, fazendo umas coisas aí, e daí dá uma treta aí e tal, daí vai o Dragon também lutar contra os Wildcats. Cara, uma coisa nada a ver, né? Que aconteceu aqui. e mostra, então, aqui, ó, o Shazam, aqui, quando que ele se transforma na mulher, né? Também, assim, meio que um furo, porque o nome dela é Anne, e lá na outra edição, quando que aparece o Poderoso falando com aquela menina, é o Sam, não mostra nada a ver, mas, enfim, tá? Aqui o Savage já tá se envolvendo com essa moça aqui, né? Enfim. Tá, nessa, na edição 15 aqui, mais adiante dessa aqui, na 15 o Dragon, ele tem um bichinho, aquele verme lá, vai pra ele, então ele luta contra a polícia também, é bem interessante, mas termina na edição 16, né? Como eu falei, eu acabei me levando pra casa, me esqueci. Mas, por fim, a gente vai ter a origem do Dragon, porque, assim, todas as histórias aí se baseavam em, o que que é o Dragon, qual que é o passado dele, qual que é a história por trás dele. E, depois de alguns anos aqui, o Eric Larson, então, fez a origem do Dragon, tá? Isso aqui foi uma história de aniversário da Image, enfim, daí ele resolveu contar. Então, como que aconteceu? Tinha uma nave aqui, de alienígenas, e tava lá o Dragon, ele era o imperador desses alienígenas. E ele queria explodir a Terra. Então, ele tava ali ao redor da Terra, ele queria explodir a Terra, queria matar todo mundo, pra que o seu povo vivesse na Terra. E ele tá ali, né? E daí o pessoal sequestra alguns humanos, eles percebem que os humanos têm sentimentos, têm inteligência, etc. E daí os caras ali, os outros ali, da população ali, né? Eles ficam com pena da Terra, eles dizem assim, não, a gente não pode matar todo mundo, e o Dragon quer matar todo mundo. Inclusive, uma coisa que é bem interessante aqui, que o Dragon, quando que ele pega uma mina aqui, ele mata ela, depois do sexo aí, durante o sexo, sei lá. Enfim, ele não consegue se reproduzir por causa disso, porque ele sempre matava aí as mina, e daí ele diz que, na verdade, ele faz isso de propósito, porque ele não quer ter filho, porque um filho seria, então, um herdeiro do trono, né? E ele não quer passar o trono dele adiante. Também é bem legal isso aqui. Enfim, daí o Dragon aqui, então, eles estão tentando convencer ele a não explodir a Terra, porém, lá pelas tantas, então, eles lutam com ele, eles dão um tiro na cabeça dele, e nisso, daí, eles dizem assim, olha, a gente vai apagar a memória dele, vamos apagar a memória dele, apagar tudo que tem na cabeça dele, vamos dar a informação pra ele só de como é que funciona a Terra, então, assim, vai ter um, vamos pegar as informações aí, que tem um satélite transmitindo, então, um satélite de TV, e a gente bota na cabeça dele essas informações aí, e vamos largar ele na Terra, pra gente poder seguir adiante, né? Inclusive, eles falam que, que pegaram, então, o óvulo daquela menina ali, que morreu, que tava ali, então, iria ter um filho do Dragon, então, eles pegam esse óvulo aí, e vão criar pra ele ser o novo imperador. E, então, eles apagam a memória do Dragon, botam essas informações aí do tal do satélite, e jogam ele pra Terra, que é aquela primeira cena da primeira edição, que é ele ali chegando na Terra, pegando fogo aí, né? Tipo, onde que largaram ele, pegou fogo aí, tudo mais, né? Enfim, então, essa é a origem dele, ele é um imperador da alienígena, que queria destruir a Terra, etc. E, por fim, então, os caras que trabalhavam pra ele, apagaram a memória dele, e jogaram ele na Terra. Beleza? Vamos falar um pouquinho mais sobre o Cyber Dragon agora. É início da Image, foi essa loucura aí, né? Um monte de personagem genérico, basicamente, né? É uma cópia de uma cópia de uma cópia, e que daí, assim, né? Cara, a gente tem que ser sincero, pessoal, eu não vou vir aqui mentir pra vocês, não vou dizer que foi o genial, né? Os personagens criados ali no início da Image, vocês sabem que é tudo uma cópia, e que daí, depois, com o tempo, eles foram ganhando cara própria, né? Até porque, assim, estamos falando aqui do Eric Larson, né? E tipo o Todd McFarlane, por exemplo, né? São caras que desenhavam, desenhavam ali, o Todd McFarlane até fez alguma coisa de roteiro lá pra Marvel, mas, quando que eles abriram a editora deles, eles disseram assim, ó, quer saber, roteiro é o menor dos nossos problemas, vamos escrever a história do jeito que a gente quer, porque o pessoal só tá escrevendo os balãozinhos, né? A gente tá fazendo o roteiro, né? Aqueles métodos do Marvel, aquelas coisas lá, a gente tá fazendo o roteiro, só que os caras vão lá e escrevem umas palavras ali no balão, e tão ganhando dinheiro, então nós vamos escrever essas palavras aí nos balão. E daí foi assim que surgiu, Spawn, né? O Jim Lee também lá com os Wildcats e outros 500 coisas ali, né? E o Eric Larson veio aqui com o Savage Dragon. O Savage Dragon, assim, ele tem umas misturas assim de algumas coisas, né? Tipo, a questão de não lembrar de nada é uma coisa meio Wolverine, né? Então, ah, não lembro do meu passado, não sei o que, né? Então, meio Wolverine, que sempre tinha um mistério do que era o passado dele, etc, né? Mas ele é meio Hulk, né? Cara verde, fortão, e tá ali pela cidade, né? Só a diferença dele aqui, que ele trabalha pra polícia, né? E cara, assim, o começo das histórias, elas são bem massa véi, sem objetivo nenhum, né? O objetivo é botar a porradaria, é ter umas mulheres meio peladas, coisa que não levava muita coisa ali, né? Mas assim, com o tempo, o Eric Larson foi aprendendo a escrever legal, sabe? Ele tornou a história divertida, divertida sempre foi, né? Mas ele começou a tornar a história interessante, começou a ter essa questão ali, do tenente ali da polícia, né? Que, ah, meio que estava sendo corrigido, que mandou os bandidos ir lá, fazer com que o Dragon aceitasse entrar pra polícia, etc, sabe? É umas questões um pouquinho mais profundas aí, que eu acho que com o tempo ele vai mostrando isso aí, né? Vai mostrando que é um diferencial, né? Nessa história dele. Mostra assim, esse vilão aí que eu falei que tem esse verme, que vai no pescoço do cara, então tem um monte de herói, de bichinhos, né? Que tem esses monstros aí, tem um monte de monstros aí pela cidade de Chicago, também assim, ó, explicação não precisa, né, meu? Explicação é potário. Tem uns bichos aí, né? E daí esses bichos aí estão sendo dominados aí por esse verme, então, às vezes tinha um cara vai lá lutar contra o Dragon, sai na porrada e lá pela cidade o Dragon vem, ah, não, tem o verme, daí tira o verme, ah, pronto, acabou, sabe? Então, assim, é uma questão interessante, a narrativa do Eric Larson, como eu falei pra vocês, ele tem essa questão assim, tá acontecendo uma coisa, vai pra outra página, já tá outra, né? Azar, não tem assim, ó, cinco minutos depois, ah, uma semana depois, não tem assim, ah, em outro lugar da cidade, não, às vezes tu tá pegando ali, lendo um negócio, de repente vendo um outro personagem aí no meio, não sabe de onde que surgiu, do que que tá vendo, do que que aconteceu, sabe? isso aí, a gente pode ver de duas formas, uma forma de dizer assim, ah, isso é desleixo, e outra forma de dizer assim, não, isso aí é um cara genial, pra que explicar, aonde que o cara tá, o cara simplesmente botou aí, azar, sabe? Dá pra ver, dá pra ter essas duas leituras, eu acho que é, é legal por causa disso, sabe? É uma massa velha, é porradaria, tem muita sensualidade, um negócio de putaria, tem umas putaria aí no meio, e cara, o Savage Dragon, o cara, ame ou não odeie, cara, ele tá aí até hoje, né, assim como o Spawn, que eu sei que tem muita gente que me odeia, porque eu não gosto de Spawn, mas cara, o Savage Dragon, eu consegui ler, aí até 16, e ele mudou a minha ideia, por trás da própria concepção dele, tá? Aquela questão ali, de ter um cara, um transmorfo, que, um robô transmorfo, que teve uma missão de ir lá, prender o cara, e daí ele vai lá, morre, no dia seguinte ele tá lá de volta, porque ele se regenera, daí ele se regenerou, e vai lá, a missão dele é prender o cara, então ele volta lá, cara, isso aí é divertido, é legal, eles vão dizer assim, ah, mas Spawn também tem isso, então, é, né? Aí, mas eu acho que, assim, o Eric Larson, principalmente aqui, com o tempo, ele foi ganhando ali, ó, o seu nicho, foi percebendo que tinha os seus fãs, que ele podia escrever aquilo que ele queria, que ele podia botar lá as putarias dele, sei lá, e o pessoal ia gostar, que botava a pradaria, né, a socação, tá tudo certo, né, e, cara, a história foi ficando interessante com o passar dos tempos, infelizmente no Brasil saiu só até 16, mas eu trouxe também ali a origem pra vocês, que assim, não é uma origem, meu Deus, nossa, que origem fantástica, mas é uma origem que casa com o negócio, né, foi feito bastante tempo depois, então ele já tava com mais, mais tino, de escrever, e etc, né, enfim, foi uma história legal, aí, e que assim, como eu falei, tem mais material do Savage Dragon pra trazer, se esse vídeo é bom, aí, o pessoal gostar do vídeo, tiver like, tiver comentário, né, enfim, visualizações, tem os crossovers do Savage Dragon, que eu tenho aí, que eu posso trazer pra vocês, que daí tem com o Superman, tem com o Hellboy, e tem aquele Savage Dragon Unidos, que daí eu acho que é toda a galera da Image, eu vi que tem o Spawn, tem a Witchblade na capa, enfim, deve ter mais galera lá da Image ali, dessa Image antiga, e etc, então, se esse vídeo não é bom, trago um outro vídeo mostrando só esses crossovers aí, que também deve ser tão divertido quanto isso aqui, né, então, cara, um abraço pro Eric Larson, obrigado pela diversão, é legal mesmo, gostei, quando eu comecei a ler, eu achei meio lá, lá, depois ganhei o meu coração, não adianta, então fica a dica aí, pra você também, ceder seu coração, e para o Savage Dragon, e ceder seu like pra mim, obrigado, forte abraço, e tchau.